Bote... Meu caro... São coisas de mais velho... São coisas de mais velho... Boas! São coisas de mais velho... São coisas de mais velho... São coisas de mais velho! Aiii!!! WAPAPAYA! WAPAPAYA Groove Beats! O que é WAPAPAYA mano? WAPAPAYA de pra cá do pai! Ei, eu sou pai, mano. Guapapaya. Cabo maneira. Cabo maneira. Conana, Conanaru. Conana, não insulta, mano. Guapapaya, que ia acabar. Isso, cabo maneira. Não tem maneira. Eu já cheguei aqui em casa do Cota então. Do mais velho. Tá aqui mais velho. Tô com o mais velho. Esse lá. São coisas de mais velho. São coisas de mais velho. São coisas de mais velho. Guapapaya.